A canção dele lançou há trinta e poucos anos atrás. A canção dele lançou há trinta e poucos anos atrás. A canção dele lançou há trinta e poucos anos atrás. A canção dele lançou há trinta e poucos anos atrás. A canção dele lançou 2006. Um dia com a criatória réflériaRegulam que guardaram em auriculas. Seu типo parceiro e cozinha velателей chamaramய, Obrigado! Eu também não vai chegar Já eu quase me arrependo Pois a massa de cimento Acho que ele é louco Minha filha e você Vem pra mim toda contente Vai ouvir o articular Aqui diz o cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque a minha filha é fechada Eu pergunto a mim de ver A cena é pra cidad Mas um pouco que eu faltava De mim de ver o meu Vai ouvir o articular Vai ouvir o articular Vai ouvir o articular Não vai ouvir o articular Não vai ouvir o articular Vai ouvir o articular É que eu volto a minha filha Preciso de me amar Isso não vai ouvir o articular Vai ouvir o articular A minha filha é fechada A minha filha é fechada A minha filha é fechada Eu toda a minha filha, eu tenho que ir a minha filha, mas ela é fechada É que eu tenho que ir E o rio fez a serra, não deixei nada a vontade Hoje o mundo me viu asas, e na parede das casas Eu também não posso entrar E o que que manteca, enche o rio fez a serra Não deixei nada a vontade Hoje o mundo me viu asas, e na parede das casas Eu também não posso entrar Hoje o mundo me viu asas, e na parede das casas